Senhor, a Tua palavra escondi, Nas vestes do sangue, Marei, E as Tuas águas bebi, Pra ser uma oferta agradável a Ti, Minha vida se consagre, Tua palavra escondi, Guardada no Teu coração, Pra eu não pecar contra Ti, Senhor, A Tua palavra escondi, Nas vestes do sangue, Marei, E as Tuas águas bebi, Vem pra Jesus, aceita Ele hoje, Se torna uma oferta agradável a Ti, Receberás por eles a Tua palavra escondi, E a Tua palavra escondi, Não vejo razão da minha vida, Sei que Tu és meu Senhor e meu Deus, Assim como os louco, Refina o olho, E não há de me confedar, Até que o povo possa ver, Tua glória e meu mundo brilhar, Até que o povo possa ver, Tua glória e meu mundo brilhar, E parece-te também Uma vida levantada e compritiva E o mundo brilhar...